Surpresa para todos os amantes do rali. A Copa Troller não será disputada no Nordeste. A competição teve o calendário divulgado e provas só no Sul e Sudeste do país. A Troller divulgou o calendário da temporada 2016 do seu tradicional rali de regularidade, que terá seis etapas em diferentes estados do país, reunindo pilotos amadores e profissionais em cinco categorias. Master, graduados, turismo, expedition e passeio. A notícia ruim da atual temporada é que a Troller resolveu cancelar todas as provas que realizavam em algumas capitais do Nordeste. Portanto, em 2016, não haverá Copa Troller no Nordeste. O campeonato começa em São Paulo no dia 16 de abril. Os ralis seguintes serão no Paraná, dia 14 de maio, dia 25 de junho, em Santa Catarina, Espírito Santo no dia 24 de setembro e em Minas Gerais no dia 22 de outubro. Para encerrar a temporada, haverá a grande final nacional também em São Paulo no dia 19 de novembro. A Troller não deu explicações sobre o cancelamento das etapas do Nordeste, apenas informou que em 2016 estaria organizando um calendário focado nas melhores áreas de disputas de provas off-road, principalmente as que têm maior número de equipes e a maior concentração de fãs desse esporte. Para mais informações sobre a Copa Troller e o histórico de sucessos e competições da marca, acesse o site www.troller.com.br